Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxid... Eita, prendi aqui, hidrogênio aqui, estamos de volta com o Oxid Not Included na base das Guerreiras e infelizmente essa fumarola aqui ela não vai deixar eu tirar daqui o dióxido de carbono porque ela ativa muito rápido, não dá tempo de tirar o dióxido, ele tá saindo aos pouquinhos, tá vendo? Ele chega a sair um pouquinho aqui, mas não tem jeito, só vou conseguir tirar todo esse dióxido mesmo daqui quando essa fumarola entrar em dormência, que é daqui a pouco, daqui 5 ciclos ela entra em dormência e aí quando ela entrar em dormência, eu posso simplesmente vir aqui e ligar esse sistema aqui, tá? Esse sistema depois que ele é ligado, ele não pode ser desligado, tá? Então tipo, eu sei que você pode até estar pensando, ah Marcelo, por que você não pôs um sensor de pressão lá embaixo? Pra quando a pressão ficar muito baixa, parar de pingar a água aqui. Primeiro lugar, porque não precisa, a gente tá deixando passar 10 gramas por segundo desde daquela hora que eu desliguei essa válvula aqui no episódio passado a válvula de líquido aqui não conseguiu passar todo o líquido que tinha armazenado ainda nessa parte de baixo aqui, ó vou colocar aqui, vocês vão ver que nesse bloco aqui, ó desculpa, é aqui. Ó, nesse bloco aqui ainda tá com 5.9 gramas, ó, quilogramas, né? 5.9 quilogramas e ainda tem que sair desse bloco daqui, desse bloco daqui e tem ainda, acho que aqui dentro é que daqui não mostra, né? Acho que fica acumulado aqui também, mas aqui não mostra, não é igual a bomba não que mostra mas enquanto não esvaziar tudo isso aqui, a bomba não liga de novo pra mandar o material pra cima né, então vai acumular aqui, aí quando acumular tudo aqui, aí sim, aí vai parar de vez mas demora muito tempo com 10 gramas, então não tem necessidade de ficar ligando e desligando depois que liga ele uma vez, ele vai gastar 240 watts aí a cada 100 segundos, vai dar 100... cada um ciclo e meio, acho mais ou menos, alguma coisa assim tanto faz, o que importa é que vai gastar muito pouco e não tem necessidade e por que que ele não pode ser desligado? porque se eu desligar esse sistema aqui, da maneira que eu pretendo fazer ele eu vou... é... toda vez que ele para, o hidrogênio que acumulou aqui em cima ele vai descer, tá? Ele vai vir aqui pra baixo o hidrogênio então não adianta nada, se o hidrogênio descer, o que que acontece? a fumarola entra em sob pressão, igual ela tá aqui agora tá vendo? Ela não tá conseguindo expelir o hidrogênio por quê? Porque a pressão tá equalizada aqui em 5 kg depois que eu abrir essa válvula aqui, aí sim, aí a pressão aqui vai ficar extremamente baixa e lembra que eu falei desse sistema aqui? quanto mais pressão tiver, melhor tá? Então é importante pra gente que aqui embaixo a pressão esteja baixa na hora que a fumarola ligar então aqui já tá do jeito que eu queria, exatamente isso que eu queria agora só precisa tirar esse bloquinho de 2 kg aqui de dióxido de carbono, né? mas já já ele consegue daqui falta 3.9 ciclos pra entrar em dormência pra me atrapalhar não eu tive que colocar um buffer, né? lá em cima lá, eu tive que pôr um buffer cadê? aqui ó, tive que colocar um buffer aqui porque não tava... travou, né? Entupiu a saída, mas é só com um buffer ali já dá depois que acabar esse hidrogênio se acabar esse hidrogênio daqui, aí eu posso conectar de volta o cabo ou eu só desconecto a parte de baixo, né? desconecto só a entrada aqui e aí, espero esse hidrogênio acabar e depois conecto de volta aqui os cabos os tubos, na verdade bom, vamos lá aqui era isso vamos lá pro mapa agora de da Pense que eu já iniciei aqui, né? é... aqui é o seguinte eu vou precisar aqui de um esvaziador de garrafa e a gente vai trabalhar aqui com magma então eu vou tirar esses blocos daqui que a gente tá atrapalhando infelizmente é, eu não consigo tirar esse aqui mas vou tirar aqui então será que vão deixar você preso aí, Bruna? deixaram você mesma se prendeu olha aí, aí, agora eu vi vantagem nossa ok é, eu posso construir aqui só eu observar no painel de líquidos tá? vou dar uma olhada no painel de líquido olha lá ele tá mostrando que eu posso construir aqui, ó aqui tá no vácuo então não vai ter problema essa parte aqui tem que tá no vácuo essa parte aqui de baixo pode entrar no líquido ela não transfere temperatura só que essa parte se você colocar no painel de temperatura você entende, ó tá vendo? a parte de baixo dela aqui fica branca, ó tudo que é branco no jogo dessa forma aqui não é afetado pela temperatura tá? então não perde e nem ganha calor ok eu preciso tirar esse absalito daqui é, apesar que não vai mudar muita coisa ele aqui não não vai ter transferência nenhuma o que eu preciso? eu preciso de colocar aqui um bloco não é um bloco eu preciso colocar aqui chumbo por que chumbo, Marcelo? a gente poderia até colocar alumínio tá? mas só que o alumínio é o seguinte o alumínio o ponto dele de fusão é de 660 graus então quando o alumínio chegar a 659 ele vira sólido tá? e pra gente não é interessante se ele virar sólido nessa temperatura não é interessante por quê? porque o petróleo inclusive já até parou aqui né? é, parou porque eu parou de entrar calor aqui né? então vamos fazer isso aqui o mais rápido possível então eu vou pegar aqui um bloquinho aqui de chumbo e vou colocar aqui se eu construir ele aqui automaticamente ele já vai virar líquido né? porque aqui tá muito quente essa obsidiana aqui ó vamos esperar construir um bloquinho de chumbo aqui se precisar talvez eu faça dois né? pra ficar 200 quilos de chumbo aqui então por que que eu vou usar o chumbo? primeiro porque ele tem uma ótima condutividade né? a condutividade do chumbo é 11 o da alumínio é 20 agora eu venho aqui vai com esse cara e mando jogar ele aqui chumbo 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 sub 10 vamos ativar o autoengarrafamento como aqui tá em 263 graus ainda mas aqui tem coisa aqui que tá bem bem quente ó vamos ver se vai igualar essa temperatura ó já passou da temperatura que o chumbo suporta então só pra garantir eu vou jogar mais uma garrafinha de chumbo 100 quilos só pra ficar 200 quilos aqui ó tá vendo? o chumbo ele consegue ficar na temperatura líquida um bom tempo então ele vai até 1700 e... tá ali tô obsidiana rocha aí 1749 1749 o chumbo ele vira gás tá então esse magma não consegue transformar esse chumbo em gás tá pode ficar tranquilo e o ponto de fusão dele é 327 que é o mais do que o necessário pra gente poder trabalhar toda essa temperatura do toda essa temperatura do petróleo né pra gente não perder o petróleo aí você me pergunta Marcelo por que que você tá fazendo isso se de qualquer maneira esse magma ia solidificar e ia passar essa temperatura porque ele ia solidificar e depois eu ia ter que escavar ele e escavando ele eu ia perder metade dessa massa tá então fazendo isso aqui ó agora eu vou colocar aqui que não quero mais chumbo agora eu quero magma agora jogando o magma aqui dessa forma aqui ó eles vão jogar agora eu posso também fazer isso com uma bomba tá não tem problema poderia até fazer um sistema aqui de de drenagem aqui com uma bomba ó lá tá vendo com isso aqui eu faço os 200kg de magma virar 200kg de de entulho de magma aí que beleza tá só que fora isso eu quero mais uma coisa aqui vamos colocar sub 9 aqui não precisa ser 10 não tá fora isso eu preciso fazer mais uma coisa aqui eu preciso identificar quando essa temperatura aqui passar por exemplo de 1400 graus tá que eu não posso arriscar que eles joguem garrafas demais aqui tem que fazer de aço né tem que ser de aço porque vai estar dentro do vai estar dentro aqui do do chumbo esse chumbo vai estar a maior parte do tempo para ir acima de uma temperatura perigosa né então e ele pode chegar até 1400 então é bom não arriscar lá já voltou já a cozinhar petróleo tá dando uma flicada aqui mas é normal tá só porque tem muito petróleo já aqui embaixo ó ele tá convertendo ó 869 vai virar tudo de uma vez agora pronto aí foi tá resolvido tá a saída na parte de baixo aqui vocês viram que ela tava aberta e mesmo assim ela bloqueava né esse é o motivo de eu ter colocado ela aqui embaixo se caso o sistema parar mesmo que esse sinal envie pra lá pra bomba ligar e mandar petróleo bruto pra cá tá mesmo que esteja aberto aqui pra entrar petróleo ele nunca vai conseguir subir pra esse bloco de cima tá o petróleo bruto sempre e o petróleo refinado vai proibir ele de descer vamos lá então o que eu preciso aqui eu preciso fazer um esquema pra que os duplicantes é desçam aqui pra reabastecer esse sistema inclusive deixa eu até abrir aqui ó vou jogar esse magma que tá aqui ó tem ainda magma e obsidiana muito quente aqui dá até pra tirar esse aqui já pra não ficar trocando temperatura e esse aqui também né Marcelo vai ser burro e aí eu vou colocar aqui um dispensador pra eu conseguir pegar o máximo dessa temperatura possível tá pra quem não entendeu tá eu ganho o dobro da energia térmica tá fazendo isso aqui que eu tô fazendo eu ganho o dobro da energia térmica que esse magma aqui ia me dar se eu deixasse ele solidificar e escavasse tá pra quem não entendeu é isso aí aqui eu vou colocar coletar somente tudo tubi 10 e vou dar um K10 aqui ó assim tá com isso eu vou jogar esse material extremamente quente aqui dentro aqui ó e ele vai essa massa dele vai ajudar isso aqui eu espero só que eles tenham corrigido aquele bug de quando dá reload no jogo né se tiver muito material ele começa a subir o material pra cá solidificando mas eu acho que eles corrigiram sim tá então eu tô tranquilo nessa parte aí essa rocha ígnea aqui ela tá quanto tá 1.100 graus beleza pode coletar sub 10 essa daqui tá 1.200 pode coletar sub 10 essa de trás tá quanto 1.200 pode coletar sub 10 essa aqui tá 1.200 essa aqui tá 55 não e essa também não tá 45 graus tá vendo e aí eu vou jogando magma direto aqui ó a temperatura daqui desse chumbo aqui já tá em 1.100 graus já tá começando a ficar perigoso então o que eu vou fazer agora eu vou remover esse cara daqui não preciso mais dele e eu vou subir subir não eu vou fazer uma porta como é que eu posso fazer essa porta fazer aqui ó ela fica é pra ela ficar nessa altura tem que colocar aqui de qualquer maneira né os duplicantes não conseguem passar essas escadas essas escadas daqui e aqui eu vou colocar isso é podia ser um bloco pra cima mas eu vou fazer aqui embaixo e aqui eu vou colocar uma escotilha mecanizada pode ser de qualquer coisa também de energia vamos conectar isso aqui com o cabo de aço assim conseguem tudo aqui deixa eu acho que assim só esse bloco aqui que eles não conseguem porque não vai ter diagonal construção construção sub-10 vou construir meus filhos não vai ter medo não vai dar tudo certo acabei que eles pegaram o ferro daqui pra construir né tiraram o ferro daqui pra construir aí construiu a diagonal fechou perfeito nem mostrei a temperatura pra vocês aqui que beleza tranquilasso tranquilasso ah e o resfriador fica desligado praticamente o tempo todo ele ativa uma vez por ciclo sei lá talvez nem isso e é coisa rápida ele ativa 4 segundos ligou ali agora ele vai dar uma volta inteira na água deixa eu ver como é que tava a temperatura da água tava menos 4 ah é que é menos 5 eu coloquei né sensor vai dar uma volta inteira aqui menos 7 ele já desliga e agora a água fica girando aqui até atingir de novo aquela temperatura tem uns blocos aqui que tá passando bem diferente a temperatura só não sei porquê porque era pra estar equalizado ah não mentira não era não porque quando passa por aqui ele equaliza com esses canos aqui por isso que eu passei os canos por dentro do bloco de do bloco adiabático muito bom preso é isso mesmo que eu queria presa né então essa porta vou colocar aqui o sensor vai ser 1400 graus essa porta toda vez que a temperatura estiver acima de 1400 graus essa porta vai ser trancada vira abaixo quando estiver abaixo de 1400 graus essa porta vai ficar aberta e quando ela estiver acima de 1400 graus ela vai ser fechada isso faz com que os duplicantes não venham mais pegar magma na bomba manual tá vendo que está baixando aqui quando eu mostrei para vocês naquela hora tem espaço para passar aqui estava aqui o magma onde ele já está aqui aos poucos eles vão conseguindo carregar aí uma garrafinha de magma mas não tem problema quando eu baixar essa quantidade de magma o que eu faço eu faço outra bomba manual dessa aqui mais para trás e assim eu vou levando para lá cada vez eu vou pegando o magma mais quente o magma lá na ponta lá ele está 1512 é o mais quente que eu tenho é 1512 esse aqui lá na pontinha dá para bombear? dá para bombear já falei que dá mas é bem arriscado bombear magma para essa situação aqui você pode usar uma bombinha de plástico que ela carrega de 1 em 1 quilo e não tem problema de quebrar o cano só que você gasta bem mais eletricidade mas nesse caso aqui específico eletricidade não é problema então está aberto enquanto estiver aberto aqui eles conseguem trazer garrafas para cá deve estar no momento agora de descanso assim que eles não tiver mais o que fazer eles começam a trazer para cá as garrafas e aqui está resolvido então agora eu vou transformar esse magma aqui totalmente agora em temperatura essas coisas que estão aqui no chão também essas rochas aí que estão caídas aqui que eu que eu escavei eu posso jogar tudo aqui também posso jogar tudo para cá eu abro essa parte superior aqui e descarrego lá embaixo direto as coisas não tem problema nenhum dá para fazer tranquilo eu posso deixar até aberto aqui e já colocar para trazer para cá a rocha ígnea o problema de eu fazer isso é que não está no coletar somente então eles vão trazer toda a rocha ígnea do mapa de fato jogou já cai transformado em 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 túlio e eu não perco nada de temperatura nessa brincadeira aí o magma é tanto o magma líquido quanto o magma quanto a rocha ígnea elas tem um de calor específico só muda é a condutividade térmica mesmo o bloco da rocha ígnea ele conduz dois que é esse aqui ele conduz dois mas o calor específico é o mesmo então não muda nada em termos de ganho de temperatura não muda nada pode ficar tranquilo pode fazer isso daí tranquilo que é bem de boa ok beleza aqui está pronto vamos voltar lá no nosso asteroide principal vamos ver aqui o que aconteceu guys ainda está lá a bolinha lá por quê? porque eu não estou conseguindo tirar o hidrogênio daqui talvez eu precise de mais um buffer lá provavelmente eu preciso ligar aquilo ali logo de uma vez truam aqui por favor enquanto eles vão construindo aqui vai demorar ainda para puxar aquilo lá agora melhor começar a pensar já trocar esse foguete né então vamos desconstruir o tanque de oxidante esse eu deixo esse eu não deixo esse é vou trocar o motor é o motor agora o motor de petróleo ops faltou uma pesquisa ai caramba faltou uma pesquisa do motor grande nossa eu jurava que eu já tinha um motor grande ah tá só falta os rádio raio tá bom vou botar para fazer aqui a pesquisa que estranho eu pensei que estava ligado aqui pela minha estação de pesquisa nem lembro mais onde que é aqui tá ligado mas aqui é demorado mesmo na verdade eu não pus para pesquisar tá explicado né porque que tá tão demorado assim porra mano nossa e são nossa senhora é muita coisa são 10 pesquisas 10 pesquisas por acúmulo nossa já era para a Jana ter feito isso faz tempo tá enquanto ela vai fazendo isso daí vamos lá vamos fazer o negócio funcionar aqui eu vou tirar esses painéis montar montar eu vou desmontar o painel solar aquele aqui ponta esse aqui tem que desmontar de cima para baixo né senão ele cancela a desmontagem dos outros oh meu Deus do céu tá lá dentro a gente vai putz esse foguete aqui ele não vai ser ele vai ser um foguete de exploração esse aqui esse aqui é um foguete de exploração que vai sair explorando o mapa por falar em exploração eu já devia estar com a cadeirinha aqui né faz tempo já era para ter explorado aqui em volta para achar o asteroide radioativo ele sempre é encontrado o objetivo da série não era esse né por isso que não está eu não estava explorando o espaço né acabei indo para isso porque a atualização que veio ainda deu para manter a base vou construir aqui então oh droga de novo está acontecendo isso aqui direto e pior que eu estou abrindo aqui 0.1 grama não era nem para o jogo reconhecer isso e aí eles vão observar em volta aqui né o espaço observável deixa eu ver lá como é que está eita esqueci da nafta derreteu aqui aqueles 3 blocos que eu tinha falado e eu esqueci completamente da nafta então quando estiver acima de 100 né pronto vou começar a já abaixar essa temperatura aqui de novo nossa pior que eu acho que derreteu boa parte do plástico que estava aqui dentro não 151 graus estranho eu não lembro se eu comentei com vocês mas eu descobri qual foi o erro aqui que estava causando aqui a bolha para ser empurrada para o lado tinha um um entulho aqui de eu acho que era de terra poluída nem sei como veio parar aqui para falar a verdade terra poluída então o que estava acontecendo toda vez que a terra poluída tentava sublimar tentava soltar o gás ela não conseguia soltar para nenhum desses blocos aqui porque aqui a pressão é muito alta eu não conseguia soltar para nenhum desses blocos e como ela não vai para o vácuo o gás não vai para o vácuo o que ele estava fazendo ele estava deslocando a bolha de água que ele estava em cima então ele ele deslocava o próprio entulho que estava aqui ele deslocava a bolha de onde ele estava para poder soltar o gás poluído aqui malandro malandrão então o que eu tenho que fazer aqui agora vou mudar está funcionando já esse esquema aqui do jeito que eu deixei então como é que ele funciona nem precisou da memória alternada porque tem um sensor de ar aqui em cima se esse sensor de ar ficar acima de 0 gramas o que acontece essa bomba liga e essas portas fecham automaticamente aqui do lado aqui tem um sensor aqui de pressão se caso a pressão ficar abaixo de 0 kg ele já liga ele já aciona automaticamente então não dá tempo nem de identificar que o vapor veio para cá ele já liga e já pinga aqui de novo já então está funcionando assim até agora não deu problema ainda mas eu acho que nem vai dar mas é uma maneira de eu ficar safe então o que eu tenho que fazer eu tenho que mudar esse cara aqui para cá eu acho que ele não cabe em nenhum desses lugares aqui porque essa tranqueira aqui tem 5 de tamanho tem que trocar essas saídas de água de lugar tem que passar essa aqui para cá e essa aqui para cá para poder colocar os dois aqui em cima eita as turbinas estão funcionando a todo vapor agora literalmente os dois aqui aí sim e Josi Josi é brava também é boa na pesquisa Josi e aí essa saída de líquido aqui sai e essa saída de líquido aqui sai também para poder ter espaço para concluir esses caras aqui em cima se alguém desconstruir aqui eu agradeço aí isso também obrigado até que eu só completo o cano agora e agora eu tiro esses dois daqui porque está aqui não consigo descer vou refazer essa parte aqui e se eu deixar dessa maneira aqui eu não consigo descer é para eu descer aqui agora eu vou fazer vou colocar escada aqui e poste de bombeiro do lado de cá porque se eles descerem pelo lado de cá eles sobem por aqui e pegam o transporte da estação de lançamento vou colocar aqui posso pôr escada de plástico aqui é temperatura que não vai passar de 160 posso pôr escada de plástico até só passou porque eu quis que passasse para eu pegar a nafta agora eu tenho nafta demais vamos já começar a produzir algum vidro aqui vou só passar esse cabo aqui assim caramba tá muito quente ainda o vapor eu fiz besteira tenho que esperar baixar mais a temperatura não deu tempo ainda de baixar pô cancela tudo aqui tá pingando mais nafta escada até aqui aí tem que esperar esfriar mais um pouco pode ser até aqui a escada também aqui eu vou fechar porque eu vou trocar esse sistema que eu vou fazer igual eu fiz lá né então essa saída aqui ela tem que sair daqui e ela tem que conectar junto com essa aqui aqui tá aqui fora opa descobriu o novo planetóide aí sim aí ó no jalhão que é onde tá o material radioativo né então esse aqui é a primeira pesquisa o restante agora é tudo no foguete apesar que aqui eu posso construir também né é verdade eu posso construir aqui e pesquisar tudo em volta lá em Zapence eles já terminaram tudo lá que tinha pra fazer eles só tão carregando magma quando dá eu cheguei a fazer uma abertura aqui em cima já né pra começar a mexer nessa parte superior aqui ó então eu posso até me adiantar aqui fazer também aqui um telescópio é que tá aqui priorizar essa construção volta lá aí aqui pula dois 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 mesmo um só né um só o cabo aqui é a proposta de bombeira aqui mas vou pôr escada dos dois lados é porque essa bomba aqui ela vem pra cá essa porta não existe mais essa porta aqui também não existe mais tá errado é assim certo porque vai fechar tem que tirar toda essa automação daqui automação super avançada que eu fiz aqui só os inteligentes entendem e tira a porta não beleza tem mais ainda aqui tá bom vou sair daqui pegou uma queimadurinha aí né Júzi vou colocar um chapéuzinho aí pra você mas não vou pôr não porque eu sou ruim queimadura solar um pouco de radiação tá lá bom ninguém aqui pode fazer essa pesquisa por enquanto vai poder aqui nós temos a Nicole vai tá um pouco machucada né ela não tá indo pra cama 25 eu coloquei ah é não vai automático é mod que leva automático pra cama ela não tá elegível então vamos lá temos aqui nesse mapa a Nicole a Bruna quem mais tá aqui mais alguém tá aqui passou passou correndo e a Júlia Nicole Bruna e Júlia vamos lá ah estou separado aqui se lá hum hum é pra fazer essa observação aí seria interessante alguém que já tivesse alguma coisa de pesquisa né no caso é a Bruna mas aí ela vai ficar caboral baixa a gente resolve isso aí pronto assim ela já consegue usar o telescópio vamos ver se ela tá liberada pra fazer pesquisa prioridades Bruninha Bruninha pesquisa muito alto beleza ela vai vestir o traje ali vai começar a pesquisar aqui em volta ó já descobriu aqui um campo de asteroide arenoso o que que tem aqui ué eu achei que não ia ter os pós aqui no olha aí tem os pós sim pô ah filha da mãe a Clay enganou a gente mesmo de novo né ela colocou no post falou assim vai ser necessário reiniciar um novo mapa mas tá aí que filha da mãe eu tenho as brocas as brocas tão liberadas só eu pesquisar arenito areia alga cobre e artefato massa total 71 toneladas e aí beleza melhor ainda pra gente ou os tapeados de novo mas tudo bem volta aqui foi feita as pesquisas tem que esperar terminar a pesquisa do foguete agora não tem jeito né tem jeito pesquisar aí vai demorar um pouquinho ainda depois eu ainda tenho que fazer a da ponta da broca né mas a Jana vai sair primeiro pra explorar a Jana vai sair maquinada ali pra explorar sair na maldade aqui deu aqui tá quase toda vez que o o hidrogênio o hidrogênio fica mais baixo do que o o dióxido de carbono fica mais baixo do que o hidrogênio a quantidade pra ver que estão quase iguais ali de quantidade um tá com 38.5 o outro tá com 38.3 tá como eles se eu não me engano eles tem acho que a mesma massa molar no jogo né no jogo isso faz isso faz com que ó tá vendo agora vai diminuir a quantidade de hidrogênio de óxido de carbono aí o hidrogênio consegue sair e aí ele iguala de novo a quantidade tá vendo toda vez que ele iguala a quantidade ele consegue descer e passar pra cá e é isso que atrasa a retirada aqui pra deixar isso aqui no vácuo tá porque ele tem que esperar equalizar pra descer e vir pra cá tá uma maneira simples de resolver isso seria o que tirar esse bloco aqui mas eu não quero entrar lá de novo né mano vocês viram a zica que é entrar nesse bagulho né então deixa rolando aí tem tempo essa fumarola só volta daqui 42 ciclos é mais que o suficiente né a temperatura aqui dentro de uma fumarola que é de 500 graus vocês estão acostumados a ver sempre quente olha aí quem diria né explorando aí o o bom e velho meio de fortuna né o meio de fortuna meio que artificial né que esse aqui eu criei mas foi pra todos os fins né esse aqui esse resfriamento aqui é pra todos os fins da base por isso que ele passa pelo mapa inteiro eu posso usar ele em qualquer lugar beleza finalizar esse episódio por aqui vou deixar terminar de pesquisar o foguete a petróleo porque a gente vai usar ele pra viajar pelo espaço com a Jana acabou os rádio-raio tem que esperar a gente se vê no próximo episódio valeu falou tchau 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 tchau